Folhas diferentes. É a Praça das Bandeiras. 3 horas e 27 minutos, a lua, ela está chegando mais tarde, nem vi chegar, é a lua sorrisando, eu amei a lua, não é príncipe, o gato já veio pra cá, ela nasce ali atrás da caixa d'água, já andou tudo isso, eu nem vi. Boa noite, pessoal. 8 horas e 40 minutos, ensolarado e ventando bastante aqui em Santos. Bom dia. Tchau. 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 Interessante. Ensolarado o vento deu uma pausa, viu, até derrubou planta na caixa do meu gato, dos gatos. Uma das caixas, às vezes, tem duas. Ai, que trabalheira, mas já está sob controle. Boa tarde, pessoal. Solaça, hein? 19 horas e 18 minutos. Vem da Val, desse lado aqui, lá do leste. Está vindo da praia para cá, ali na frente tem mar. Na verdade, não tem praia, tem mar. Olha o barulho, está vendo? Balançando tudo que tem por aí. Então, o tempo já começou a mudar. Estamos aguardando. Boa noite, pessoal. Seis horas e 35 minutos. Está fresquinho na janela e no platão. Bom dia, manhãzinha. 7 horas e 3 minutos, o sol querendo aparecer em Santos. Bom dia. Doblado ainda. Bom dia. Aqui é a João Moura com a Cardeal Arco Verde. Essa esquina aqui. Aqui é a Cardeal Arco Verde. Eu acho que aqui é onde você fala que você morava. O Cardeal é onde você morava. O Cardeal Arco Verde. E aí! Tchau, tchau. Aqui é a praça, Benedito Calixto. 18 horas e 58 minutos, está ventando bastante, já está fresquinho aqui, viu? Eu estou de regatas ainda, eu pus a regatas, mas olha, está me novento frio agora, viu? O dia foi quente. Boa noite, pessoal. 2 horas e 38 minutos, chovendo em Santos, ventando bastante. Nossa, está frio. O gato veio para a janela. Sai da janela, abri. 7 horas e 50 minutos, chovoso em Santos. Bom dia. 7 horas e 53 minutos, chovoso em Santos. Bom dia. 6 horas e 58 minutos. Chuvoso em Santos. Chuvoso em Santos. Bom dia. A rua no alto da Lapa. A rua no alto da Lapa. Estão. Umas gotinhas de chuva, uma chuvinha. E vem o pão. Vamos lá. 9 horas e 17 minutos, nublado em Santos, o sol querendo aparecer, bom dia. Bom dia, 17 horas e 56 minutos, um planeta, tá parecendo o Vênus, né, parece Vênus. Tirando zoom para a localização lá do oeste do meu apartamento, mas eu moro no sudeste do Brasil, no litoral. Boa noite, pessoal, foi um dia bem quentinho, 17 horas e 59 minutos, estava colorido agora há pouco, mas é questão de minutos, segundos, quando você vem, não tá mais. Boa noite, pessoal, 17 horas e 59 minutos. Marte e Vênus juntos, eu vi pelo site Apolo 11, tirando o zoom para a localização. Ele estava em cima do prédio aqui do lado, agora está lá atrás, vai se pôr atrás daquele prédio, está indo para o lado oeste, tirando o zoom para a localização, opa. Oito horas e 55 minutos, ensolarado em Santos, com nuvens, bom dia. Bom dia. 11 horas e 39 minutos, ensolarado em Santos, bom dia ainda. ados minutos, bom dia. Tchau.